Galera, quando pensa que não, quando pensa que não, eu acho que eu comecei a entender um pouco de inglês, mano. E o cara tava, e eu comecei a querer rir, véi. Eu comecei a querer rir, pô. Falei... Comecei a rir, pô. Falei, pô, isso aqui tá diferente, né, mano. Tô começando a achar que essa resenha aqui não é tão ruim igual eu imaginei. O cheiro eu já não tô nem sentindo mais, véi. É ou não é? Olhei, pegava, pegava. Que isso, mano? Nada não. Pô, será que o Homem-Aranha, se ele tava em Nova Iorque, será que o Homem-Aranha fumava, mano? Sendo que todo mundo em Nova Iorque fala que é normal fumar. Será que o Homem-Aranha fumava um... Quando eu percebi, eu acho que bateu. E aí chama tabela. Batiu a brisa, malandro. Porra, quando eu descobri os caras tavam tudo conversando em inglês, eu tava achando tudo engraçado, não tava entendendo nada e tava pensando o que que aconteceria se o Homem-Aranha chegasse no meio da resenha falando de investimento. Vai, cara!